E aí, Suave? Nessa aula eu vou te mostrar o que você precisa ter instalado na sua máquina pra de fato conseguir desenvolver o curso de boa, tá ligado? Vem, entra na tranquilidade. Não tem nada que é pago, é tudo free. E vamos lá, vamos ver aqui o que você precisa. É bem simples, bem de boa. Então o que você vai precisar aqui, ó? Não é o Notion, né? O Notion você não precisa, só se você quiser. Mas você precisa do seu VS Code. Então procura por VS Code, Visual Studio Code. Toma muito cuidado pra não instalar o Visual Studio. O Visual Studio é uma ferramenta muito mais pesada. Pode ser também outro editor de texto, caso você já tenha conhecimento de programação. Mas caso você não tenha, eu recomendo você instalar isso daqui. É um leve, é da Microsoft, funciona em qualquer sistema operacional. Então é bem tranquilo, beleza? Você precisa desse rolê. O que é outra coisa que você precisa? Você precisa do Node instalado. O Node é uma ferramenta que faz com que a gente... Possibilite a gente rodar JavaScript sem ser dentro do navegador. É isso que você precisa entender por agora. Depois a gente tem mais detalhes do Node. Mas você vai instalar ele. Instala sempre na versão estável, beleza? Ou na outra versão, na LTS. Você pode instalar em qualquer sistema operacional. Eu recomendo você ir aqui em outros downloads e verificar uma forma de instalar aqui, ó. Cadê está o Node via Package Manager? E procurar dentro do seu sistema operacional via Package Manager pra ficar um pouco mais fácil de você gerenciar. Inclusive dá pra fazer isso dentro do Windows. Eu não sei se aqui ele tem um exemplo dentro do Windows de Package Manager. Mas eu acredito que sim. Vamos ver se ele tem aqui. O Windows, ó, tem. Tá vendo, ó? Ele usa o Choco, né? Que é o Chocolate, se eu não me engano, né? É, ó, o Chocolate aí. Então você pode instalar até mesmo dentro do nosso querido Windows aí uma forma mais... Deve instalar as coisas. Vamos dizer assim? Uma forma mais fácil de gerenciar a longo prazo. Até ver que você vai acabar ganhando uma gestão de tudo que está instalado na sua máquina via terminal com mais controle e muito mais fácil de remover ou atualizar do que você clicando. Beleza? Mas se você sentir qualquer dificuldade, lembra que você pode colar no Discord da Collab Code e tirar a sua dúvida. Ou simplesmente instalar da forma mais simples que você conseguir. Nesse momento, é legal esse conhecimento. Você instalar via Package Manager, que é um gerenciador de pacote. Mas caso você não consiga, fica tranquilo. O importante é estar instalado nesse começo. Então, é só isso que você precisa. Você não precisa nada além disso. Só essas duas coisas. Basicamente, o seu Visual Studio Code e junto com o seu Visual Studio Code, o seu Node, que é uma plataforma para você rodar JavaScript, a linguagem de programação que a gente vai utilizar, sem precisar do navegador de fato. Beleza? Então é isso. Lembra aí de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixar aquele like gostosinho, mandar aquele comentário feliz e seguir para a próxima aula. Valeu e até a próxima.